Deus deu a sua palavra grande ao exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter sua companhia e a sua audiência em mais um Boas Novas no ar, vai ser um programa muito especial, nós temos convidados aqui da sociedade bíblica que você vai conhecer daqui a pouco, vamos falar sobre o lançamento e claro, sobre o desempenho e o trabalho da sociedade bíblica como um todo, mas este ano nós estamos vivendo um ano que comemoramos 500 anos da reforma protestante e eles estão com uma bíblia, olha, um negócio maravilhoso que você vai ter que conhecer nesse programa daqui a pouco, mas antes eu quero ir para a nossa central de semeadores com o pastor Ronaldo, tudo bem Ronaldo? Ronaldo, esse é um ano muito emblemático, para nós cristãos, 500 anos da reforma protestante e Deus tenha abençoado a Rede Boas Novas nesse ano com cobertura, eu estava até falando aqui, nós vamos correr atrás de filmes, documentários e até de novas produções para poder marcar essa data, esse ano, que é algo muito especial e claro, todos os semeadores e telespectadores da Boas Novas vão aprender e vão ser presenteados com esse conteúdo. Que bom André, e que bom nós fazermos parte de todo esse projeto, todo esse sonho, toda essa realidade, um sonho que se tornou realidade e também saber que o nosso telespectador não somente nos assiste, mas toma essa atitude de fé dia após dia e se torna também um semeador da Boas Novas, né? E de certa forma, não podemos esquecer que a Boas Novas faz esse papel reformador dos meios de comunicação, né André? Fazendo uma proposta muito diferente do que normalmente já se tem na televisão brasileira e a Boas Novas está provando aí há 24 anos, 24 anos, né? Que é possível fazer uma televisão diferente, edificante, uma TV cristã. E paga um alto preço por isso, né? Porque aí a gente já fica aí fora do foco de investimento do mercado, de mais de 90% dos investidores de mercado não querem investir na Boas Novas, né? Porque a nossa programação tem um compromisso com a família, com a qualidade, com a fé e aí já não é interessante para muitos produtos. Mas está aí o nosso semeador participando conosco, junto, cooperando nessa obra. E eu queria fazer menção agora, André, aqui também, porque está participando com a gente pelo Zap, é da Liz Lene, ela é de Amaturá, no Amazonas. Eu fui procurar isso lá no mapa, lá da minha terra, lá, mas eu não sabia muito bem onde era. É lá para o início do Rio Solimões, Alto Solimões, 900 quilômetros de Manaus, Canal 10, ela assiste a Boas Novas pelo Canal 10, lá é Amaturá, no interior do Amazonas. De carro, né André? 900 quilômetros, a gente está acostumado aqui no Sudeste, vai ali e volta em 10 horas de viagem. De barco é uns 2, 3 dias aí. Pelo menos. Para chegar, pelo menos. Pelo menos. Eu acho que até mais. Já rápido, né? Já rápido, né? De barco. Verdade. 1.900 quilômetros, 1.000 quilômetros é 2 dias de carro. Pois é. De barco é uma semana. Fácil. 900, 900 quilômetros, né? Não, e lembrando que, tem uma coisa histórica que tem até no livro da Rede Boas Novas, a Amazônia, e claro, a Boas Novas tem uma ligação muito forte, mas o pastor Samuel, antes de fundar a Rede Boas Novas, dizia que ia para o interior do Amazonas e às vezes ele pegava o barco, porque os rios têm esse formato, né? Às vezes eles vão fazendo esse formato, se você está voando de cima, você vê que ele faz esses meandros assim. Muita curva. E às vezes ele falava, você está vendo uma casa de frente, está passando na frente da casa, aí você dá essa volta. Seis horas depois, você está na parte de trás da casa, só com a volta. Então, para a gente alcançar aquilo é muito difícil, só que a Boas Novas hoje, instantaneamente, Ronaldo, estamos aqui no Rio de Janeiro ou em qualquer central de produção, ela lá em Amaturá, não é isso? Está sentado vendo o Boas Novas Novas, quero mandar um abraço para todos os nossos irmãos de Amaturá. E o semeador, né, André? Está realmente investindo, fazendo missões lá em Amaturá, por exemplo, né? Quando ele liga agora e participa e semeia, está semeando em São Paulo, está semeando aqui no Rio e em muitos outros lugares do nosso querido Brasil. Então, pessoal, liga agora, participa, vem semear, é uma atitude de fé e é uma decisão muito sábia e com certeza Deus vai te recompensar. Estamos aqui aguardando o pessoal participar com a gente. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Um abraço a todos os semeadores da Boas Novas, você poderá continuar ligando, se tornando semeador durante toda a nossa programação. Vou para um rápido intervalo, na volta vamos conversar com a sociedade bíblica do Brasil e falar do desempenho do trabalho que eles têm feito na disseminação da Palavra de Deus por todo o Brasil e ao redor do mundo, na verdade, e também sobre lançamentos desse ano, principalmente de 500 anos da Reforma Protestante. A gente volta já já. Eu recebo para conversar o pastor Assi D. Geroni Júnior, ele é secretário da regional da SBB, da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Querido professor Assi, obrigado pela sua presença. Prazer em recebê-lo aqui. Eu falei aqui no início que a SBB tem como responsabilidade, de fato, disseminar a Palavra de Deus e tornar ela algo alcançável a todas as pessoas. Quando eu falo isso, não é só em Bíblias físicas, mas através de tecnologia e até de Bíblia para pessoas, por exemplo, cegas, a gente viu de braile, acho que o pastor Marcos que inclusive está aqui conosco no estúdio, a gente já mostrou aqui que é um trabalho muito bonito. Na verdade, isso é uma missão da Sociedade Bíblica, ela tornar a Bíblia acessível a todas as pessoas. A missão das sociedades bíblicas, André, é levar a Bíblia a todas as pessoas numa linguagem que possam entender e a um preço que possam pagar. Uau! Bom, e isso tem tudo a ver com a história do surgimento desse movimento, porque hoje a sociedade bíblica, o movimento das sociedades bíblicas está no mundo todo, mas começou com a história de uma menina, Mary Jones, que tinha o desejo de ter uma Bíblia, mas a Bíblia era cara e difícil de encontrar. Então, morando no país de Gales, ela procura um pastor que vendia a Bíblia na época, tinha lá uma Bíblia numa língua, outra Bíblia em outra, e quando ela chega e busca a Bíblia na sua língua, o galês, o pastor fala, olha, eu tenho uma aqui, mas já está prometida a uma outra pessoa. E aí ela conta a história e sensibiliza o pastor, o pastor Thomas Charles, e isso faz com que ele crie o movimento das igrejas cristãs da época para criar uma organização que cuidasse de traduzir a Bíblia, publicar a Bíblia e distribuir a Bíblia no mundo todo. E aí surge, em 1804, a primeira sociedade bíblica, sociedade bíblica britânica estrangeira, que inclusive iniciou o trabalho no Brasil. Foi um embrião, então, talvez de todas as sociedades bíblicas hoje, começou aí. Começou nesse projeto. Que bonito. E daí esse trabalho, esse movimento se espalhou pelo mundo todo, chegou ao Brasil pela sociedade bíblica britânica estrangeira e também pela americana, que fazia um trabalho conjunto no Brasil e em 1948 eles decidiram entregar esse trabalho à igreja brasileira. Em 1948 que eles entregaram, mas chegaram no Brasil, tem mais ou menos a data, assim, o período, pastor? As primeiras bíblias chegam ao Brasil, novos testamentos, chegam com Dom João VI, que a sociedade bíblica britânica estrangeira manda a Bíblia para cá, já iniciando esse trabalho. Depois nós temos um trabalho fantástico, é o trabalho dos co-portores. Se nós pensarmos em evangelização do país, do Brasil, esse projeto de evangelização realizado no Brasil pelas igrejas históricas, metodistas, presbiterianos, batistas, que enviaram seus missionários ao Brasil, congregacionais, tem tudo a ver com a co-portagem de Bíblia, porque eles vinham e para se sustentar, eles vendiam as Bíblias. Então, evangelizava vendendo Bíblia, entregando Bíblia no Brasil. E isso aconteceu em todo o nosso país. Nesse tempo a Bíblia já tinha algum tipo de impressão em massa, em larga escala, ou ainda era algo muito artesanal? Já. E aí o momento da Reforma é fantástico, é um dos temas que a gente trabalha aqui, né? Por quê? Até a Reforma Protestante, até a prensa de Gutenberg, que é o período da Reforma, a Bíblia era manual, era escrita manualmente. Então, um exemplar demorava muito tempo para ser conseguido. Com a prensa de Gutenberg, começa, com os tipos móveis, começa a se ampliar a distribuição, a fabricação de Bíblia e a distribuição de forma geral. Então, a partir da Reforma e a partir da prensa de Gutenberg, projetos de tradução se espalham pelo mundo. E lembrando que a tecnologia da prensa, que na verdade é o que depois se espalhou pelo mundo como tecnologia, teve como catalisador a Bíblia. Na verdade, a prensa foi feita para a disseminação e multiplicação propriamente da Bíblia. E claro que depois que se aplicou a todo tipo de escrita e todo tipo de imprensa, vamos dizer assim. Mas é interessante ver que, historicamente, a Bíblia tem sido sempre a catalisadora de novas tecnologias, se é que eu posso falar assim. Sim. Que é uma coisa sensacional. A Bíblia é o livro da história. A Bíblia é o livro que está presente em todos os momentos históricos da nossa civilização. E em cada momento histórico, vivendo a sua tecnologia da época, a Bíblia faz parte. Então, a partir da Reforma, com a prensa de Gutenberg, a Bíblia se espalhou de forma especial. A gente está falando já... Enfim, nós estamos vivendo um ano de... Na verdade, vamos celebrar 500 anos da Reforma Protestante, que faz aniversário dia 31 de outubro. Eu lembro disso, é o aniversário do meu pai também, né? Então, o pessoal brinca muito. O pessoal fala assim, ah, é o dia das bruxas? Eu falo, não, é a Reforma Protestante, dia 31. Existe uma Bíblia especial, comemorativa, é assim que eu posso falar, que a Sociedade Bíblica preparou para os 500 anos da Reforma Protestante, que é esse material... Deixa eu mostrar a caixa também, porque a caixa, ela... Quem adquirir, vem na caixa. Só a caixa já é especial. Eu achei tão bonita a caixa, que ela faz alusão... Olha aqui, ó. Isso aqui é o selo... É a rosa de Lutero. Rosa de Lutero. De Lutero, não é? Cada um tinha a sua maneira. E ao abrir a caixa aqui, aqui tem todas as referências, explica um pouco dos recursos que a Bíblia tem, a gente abrindo, a gente chega a esse lindo... Olha que coisa bonita. Me fala um pouquinho da produção. Claro que é esse ano, mas há quanto tempo foi iniciado esse trabalho para ficar pronto para este ano comemorativo especificamente? Bom, a sociedade bíblica, ela procura criar meios para que as pessoas interajam com a Bíblia. Então, uma Bíblia de Estudo, que é o caso dessa, a Bíblia de Estudo da Reforma, ela procura trazer um conhecimento agregado ao texto bíblico. Então, é importante ter o texto bíblico, como nós temos nas nossas Bíblias. E esses comentários, esses recursos vão auxiliar a interação do leitor com a história, nesse caso, com a Reforma Protestante. Esse projeto, ele foi elaborado, ele não é um projeto nacional, apesar de que brasileiros fizeram parte desse projeto. Mas esse projeto foi elaborado por mais de 600 pessoas, no mundo todo, de vários países, inclusive com participantes brasileiros, que foram elaborando essas notas de estudo. Para você ter uma ideia, André, em termos de quantidade, essa é uma das maiores Bíblias de estudo. Ela tem mais de 40 mil notas de estudo. Se você abrir uma ou outra página, você vai perceber que a maior parte da página até está contemplada por comentários. Então, ela foi elaborada a partir de mais de 600 colaboradores no mundo todo e veio para o Brasil. A gente começou a trabalhar nesse projeto aí há uns dois, três anos, aproximadamente, a nossa área de publicações editorial. Muito linda. Para traduzir para a língua portuguesa, adequar também, colocar a tradução que nós utilizamos nela, que é a tradução de Almeida Revista Atualizada. Então, já vem um tempo trabalhando e lançamos agora, recentemente. Ela está chegando agora. Uma coisa que eu acho muito... As sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, elas se convergem, se conversam, como talvez foi... Isso aqui foi fruto de, como você falou, não só de colaboração brasileira, mas de diversos locais do mundo, através, imagino eu, das sociedades bíblicas de outros países. Uma pergunta até de curiosidade minha, que muitos telespectadores talvez tenham. São diferentes as, vamos dizer assim, as dificuldades, as barreiras para você disseminar a palavra bíblica em cada país? Se tem algum estudo nesse sentido, o Brasil tem essa dificuldade, os Estados Unidos tem aquela, a Índia talvez tenha essa e tudo. Quais são as barreiras específicas que hoje você talvez consiga enxergar no Brasil e em alguns outros países para a fomentação, disseminação e acessibilidade da Bíblia? Bom, existe sim. Existe o que nós chamamos de fraternidade mundial das sociedades bíblicas. Esse nome, ele é concebido como Sociedades Bíblicas Unidas. Então, sim, nós trabalhamos em cooperação, né? Muito bonito isso. Trabalhamos conjuntamente. Existem as sociedades bíblicas, por exemplo, de cooperação na língua portuguesa. Nós trabalhamos juntos com eles. Se você olhar lá nos endereços atrás, nós colocamos até endereços das sociedades bíblicas na África, em Portugal. É um trabalho conjunto, é um trabalho de parceria. Ninguém trabalha sozinho hoje, André. É muito difícil. E o trabalho bíblico também, para ele ir à frente, ele é feito em parceria, em cooperação. Olhando nessa dimensão do mundo que nós vivemos, certamente existem dificuldades em determinados países. Países fechados ao Evangelho, né? E nós temos sociedades bíblicas nesses países. Hoje, existem mais de 140 sociedades bíblicas no mundo, atuando em mais de 200 países. Então, nós estamos presentes em muitos países, atuando com dificuldade, levando a Bíblia. Essa é a missão. Então, tem países em que o Brasil, ele merece um destaque à parte. 20% da distribuição de Bíblias do mundo, nos últimos anos, sai do Brasil. 20%. Na língua portuguesa. Na língua portuguesa. Para o Brasil. Eu estou falando de distribuição do Brasil. Ou seja, são os brasileiros que consomem, vamos dizer assim. Consomem muita Bíblia. 20% da produção mundial das sociedades bíblicas. Eu vou falar um valor médio, está aproximado de 25 a 30 milhões de produção de Bíblias pelas sociedades bíblicas, 20% um pouquinho mais, às vezes, no Brasil. Que dado bom. É um dado muito bom. Esperançoso. Sim, sim. E é sinal de que, primeiro, a igreja, ela quer a Bíblia. E que a Bíblia, ela é um meio de evangelização, é um meio de edificação. A Bíblia é um livro de consolo, é um livro de esperança. Então, a Bíblia está presente na vida das pessoas no nosso país. Aliás, por isso que a gente afirma sempre, a igreja cristã, a Bíblia, ela faz parte do pensamento filosófico ocidental. Ela está inserida na vida do povo. Não há como fugir disso. A gente vai para um rápido break na volta. Eu quero que você conheça também alguns dos trabalhos da sociedade bíblica. Por exemplo, você sabia que existe um museu da Bíblia, que é algo sensacional para você conhecer um pouco da história. A história da Bíblia em si, de como a gente tem acesso a ela hoje e pelo tempo, é algo que daria um filme, na verdade, ter que fazer uma série fantástica. E, claro, já que a gente está falando um pouco da Bíblia da Reforma, a Reforma Protestante foi muito importante no sentido de pegar a Bíblia e torná-la acessível na língua das pessoas e multiplicá-las. Porque você sabia que antes a Bíblia era controlada pela igreja da época, que era a igreja católica, apostólica romana, não é isso? Era muito controlada. Não eram todos que tinham acesso e era só em algumas línguas. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a história da Bíblia e por que a Reforma também foi algo tão importante para a disseminação e distribuição e acessibilidade da Bíblia sagrada para todo mundo. A gente vai para um rápido break e daqui a pouco a gente volta. Estou de volta com o pastor da sociedade bíblica. A gente está falando um pouco, claro, da história da sociedade bíblica, que é sensacional. Existem sociedades bíblicas no mundo inteiro que distribuem e o Brasil tem uma relevância muito grande na disseminação e no consumo da Bíblia. Mas, pastor, claro que a gente não pode resumir toda a história da Bíblia, existem vários fatos que são relevantes, interessantes na história, mas qual foi a relevância da Reforma Protestante para a acessibilidade da Bíblia? Isso é muito importante. Inclusive, um dos objetivos dessa Bíblia é resgatar esse aspecto. Dá até para ver aqui. Eu acho que durante o programa, notaram aqui, tem várias páginas com fotos, com levantamento histórico sobre a Reforma, com fotos, assim, dados da casa. No dia de hoje, por exemplo, aqui, ó, a cela onde Lutero ficou. E, olha, muito interessante, muito interessante esse conteúdo. Então, André, qual é o grande legado da Reforma? É trazer a Bíblia ao centro de todas as coisas na vida da igreja. E, mais do que isso, depois, até com a Reforma, ela passa a influenciar a vida comum, as músicas, a arte. A partir da Bíblia, toda uma história é mudada. Então, esse é o grande legado. Porque a Bíblia, ela não era de fácil acesso para as pessoas. A interpretação dela se limitava a uma parte da igreja. E com o Lutero, que é o grande reformador e que a gente comemora agora, inclusive, 31 de outubro, é fazendo referência ao dia que ele afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Então, o Lutero, ele tem um desejo. Por quê? Ele tinha uma angústia pessoal que não se libertava. Ele se achava o pior dos pecadores. Nós sabemos que, na verdade, somos. Mas que ele não encontrava consolo, não encontrava esperança. E ele lendo a Bíblia, sob um conselho de um deão da faculdade que ele estava, que recomenda a ele, vá ler a Bíblia, vá ser professor de Bíblia. Então, ele vai ler a Bíblia para ser professor de Bíblia. E lendo Romanos, ele descobre a justificação pela fé, ele descobre a graça. E quando ele descobre isso, qual é o principal objetivo dele? Então, todo mundo tem que ter acesso a isso. Só, desculpa, um parêntese. Eu virei aqui, eu vi aqui a gravura, ó. Atrás, lindo aqui. O justo viverá por fé. O pela fé, né? Romanos 1,17. Tem gravado isso aqui, que é o textual, vamos dizer, de tudo na vida dele da reforma. Então, quando Lutero, ele fica aprisionado num castelo, diante de um momento que o imperador reúne para já julgá-lo. Era para ele prestar um depoimento, mas, na verdade, já era um julgamento. Ele se esconde, então. E o que ele faz quando ele fica preso? Ele vai traduzir a Bíblia, porque a Bíblia, naquela época, estava no latim, em poucas línguas, em poucos dialetos, né? Então, ele traduz a Bíblia para o alemão. Ele traduz o Novo Testamento em 11 semanas. É um projeto fantástico, né? E depois, com isso, ele vai traduzir o Antigo Testamento. O Antigo Testamento leva mais tempo. Por quê? Ele tinha algumas dificuldades, até com a língua hebraica. É uma língua difícil, né? O grego é um pouco mais fácil, o hebraico é um pouco mais difícil. E ele quer entender algumas coisas. Por exemplo, quando ele quer traduzir os sacrifícios do templo, ele pede para um açougueiro abrir um animal para ele conhecer. Eu estava comentando com o pastor Marcos, vindo para cá, sobre algumas frases dele. Ele diz assim, Ah, como eu queria que esses profetas falassem alemão. Porque eles falavam, né? A tradução bíblica no hebraico estava numa linguagem mais difícil. Ele fala, eu tenho que fazer com que a tradução alcance a mãe em casa, o homem no mercado e a criança na rua. Então, além de traduzir para a sua língua, ele se preocupa se essa tradução será compreensível. Isso não é de agora, André. Essas traduções que procuram facilitar a compreensão é uma ideia de Lutero. Trazer a língua que o povo consiga entender. E que é um princípio nociador para as sociedades bíblicas. Então, ele traduz isso de forma especial, depois completa a Bíblia e distribui. O Novo Testamento em 1522, cinco anos após as 95 teses. E a Bíblia completa em 1534. E até aí, então, ainda muito contrário a todo um governo religioso daquela época, que era contrário, como eu falei aqui antes, muitas pessoas talvez não conheçam a história, mas não era só que não tinham acesso. Era de interesse da liderança, talvez, vigente naquela época, que as pessoas não tivessem acesso ao texto bíblico, ao conhecimento daquilo. Era uma circunstância histórica muito diferente do que a gente vive hoje, né? E realmente esse interesse não havia. A gente percebe que nesses últimos anos isso mudou de forma geral no mundo. Hoje, as igrejas cristãs, de forma geral, incentivam a leitura da Bíblia, distribuem a Bíblia, inclusive algumas em parceria com as sociedades bíblicas. E naquela circunstância histórica, sim, era restrito. Mas a partir da Reforma, isso é um grande legado da Reforma Protestante, porque a Bíblia se espalha pelo mundo inteiro. Para você ter uma ideia, em poucos anos ali da Reforma, mais de 20 traduções são feitas pelos países da Europa. E se você for olhando historicamente, essas traduções vão se espalhando, a igreja começa a sair para a missão, e quando você vai para um campo missionário onde não tem uma tradução da Bíblia, o que precisa fazer? Traduzir a Bíblia. Então, nos primeiros anos ali após a Reforma, muitas traduções são realizadas, culminando com a necessidade de mais Bíblias produzidas e traduzidas, chegando à sociedade bíblica, em 1804. E que hoje a gente está fazendo a Bíblia do estudo da Reforma. Quem quiser ter acesso a essa Bíblia, pode estar nas lojas ou ainda em contato com a sociedade bíblica. Sim, nós temos na sociedade bíblica, obviamente, mas as livrarias do Brasil todo já estão adquirindo essa Bíblia. Eu posso deixar o site da sociedade bíblica e o nosso telefone também. Está aparecendo aí na tela de vocês, o sbb.org.br. Isso. Tem tudo para você conhecer. E mais uma vez, eu falo, entre no site, mas conheça não só isso, os produtos. Veja o desempenho e o trabalho que a sociedade bíblica faz para acessibilidade. Gente, levar a Bíblia para todas as pessoas, se é cega, se é muda, se é surda, se não sabe ler. Ribeirinhos. Dão um jeito de colocar a Bíblia na mão dessas pessoas para as pessoas aprenderem. Pastor Ciro, obrigado pela sua presença. Obrigado, André. Que Deus abençoe. Parabéns pela essa linda Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a sociedade bíblica. E você, telespectador, espero que tenha gostado do programa de hoje. Eu quero te agradecer pela tua audiência e amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui. Um grande abraço. Deus te abençoe. Deus te abençoe.